Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre uma proposta que o Cruzeiro teve de mais de 35 milhões de reais de patrocínio e vale destacar que a tendência é que seja um patrocínio até maior para os próximos meses, podendo chegar até 45 milhões de reais. Vou comentar aqui com vocês, vou falar também como está a situação atualmente com a Betfair, contrato com patrocínio master que já está próximo do fim, faltam um pouco menos de 8 meses, 7 meses e meio para o fim do contrato e também essa questão do Cruzeiro que ainda tem alguns espaços disponíveis na sua camisa, não acho que o Cruzeiro está desesperado buscando um novo patrocínio, mas sinceramente tem que ter a chegada de um banco, não um patrocínio apenas, mas uma instituição financeira que possa ser um benefício tanto para os cruzanenses quanto principalmente para o clube no médio e longo prazo. Só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, pode ter um pouco menos de 540 inscritos aqui no canal para chegarmos aqui a 43 mil inscritos no YouTube. Se você está assistindo e não se inscreveu, considera deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. Então vamos aqui para o conteúdo, deixa aqui embaixo também seu nome e a sua cidade, que eu vou mandar um salve aqui no próximo vídeo. Bom, então eu vou deixar essa informação aqui que tivemos nessa última quarta-feira, está aqui, informação lá do Guilherme e também do Emerson, lá da Rádio Itatiai, valeu demais, o Matheus aí também. Está aqui, Cruzeiro conversa com um novo contrato de patrocínio master com a Betfair, valor pode chegar em até 40 milhões de reais, contemplando valor fixo e mais gatilhos financeiros. O atual contrato rende 25 milhões de reais ao clube e o vínculo assinado em janeiro do ano passado, tem validade até o fim dessa atual temporada. O clube chegou a recusar a oferta da Estrela Bet, o valor foi oferecido na casa de 35 milhões de reais, que na teoria então chegou até 10 milhões a mais do que a Betfair paga nessa atual temporada. Então, conversa com um novo contrato de patrocínio, que poderia chegar até nesses 40 milhões, e lembrando, ainda assim, seria um valor abaixo de outros clubes da Serie A do futebol brasileiro, que são na média de 45 até 65 milhões de reais, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Então, certamente, como já foi um vínculo assinado, nesse ano ainda vai ter esse valor de 25 milhões de reais para o Cruzeiro, que lembrando, esse valor é um valor fixo e eu lembro que ainda tinha o bônus, que poderia fazer esse valor ser aumentado, dependendo para 30 milhões, 32, 35, enfim, nessa atual temporada. Então, as partes já vêm se negociando para ter um aumento de renovação de contrato, que lembrando, a Betfair também é muito próxima do Ronaldo, não sei até que ponto ele é dono ou não da Betfair, mas já tem muitos anos que ele, o Rivaldo, faz anúncios para casa, enfim, tem um bom tempo já isso, e vale destacar então que é um valor que na temporada passada, quando foi assinado, era um valor interessante, era um dos maiores do Brasil, acho que o quarto. Só que cada ano está aumentando mais e mais e mais, principalmente essa questão do patrocínio máximo. Então, acho que para ficar realmente para o ano que vem, a Betfair vai ter que chegar nesses valores de 40 até 50 milhões de reais para continuar no Cruzeiro, quem sabe um contrato de dois anos, que em breve pode ser anunciado. Raramente o clube vai esperar até dezembro, janeiro, para chegar a um acordo com a empresa ou buscar um novo. E por que eu falo que essa média de 45, 50 milhões é o de se esperar? Até porque recentemente, quando o Cruzeiro fechou, esse contrato há um ano e três meses atrás, com a Betfair, o Atlético Mineiro e o Fluminense recebiam da Betano menos de 20, 18 milhões de reais. E agora, esses dois clubes recebem entre 40 a 50 milhões de reais com a patrocinadora. Então, acho que o Cruzeiro dá para pedir um valor até superior a isso com a renovação junto à Betfair. Não sei se vai ter alguma... Ah, se o Ronaldo está tendo uma sociedade, ali às vezes consegue um valor menor, enfim. Mas, 40 milhões, na minha opinião, já é um valor justo, já é um valor bem interessante, muito melhor do que vários clubes no Brasil. Só que aí, eu acho que o Cruzeiro tem um potencial, na minha opinião, como marca, como torcida gigante, né, como tem. E com o Ronaldo, pedir um valor até maior do que esse, chegando em 50, 55 milhões de reais tranquilamente. Vale lembrar que as maiores hoje são do Corinthians e do Flamengo, próximo dos 80, 60 milhões de reais. Que aí estão os bônus, os gatilhos, enfim, no contrato. O Palmeiras também aparece logo abaixo, né, e o São Paulo, tendo ali uma lista com o São Paulo. O Fluminense também, que teve um grande acréscimo em relação à temporada passada para esse ano. Que ano passado era menos de 25, 30 milhões. E nesse ano já está superior aos 45 milhões de reais. Deixe a sua opinião aqui embaixo, se você gosta da Betfair, se acha que tem que ter essa continuidade ou não. Ou se realmente aparecer uma proposta maior, né, o Ronaldo mudaria, por exemplo, da parceira que ele já tem em longa data, né. Que ele já é um dos embaixadores aqui no Brasil. Pra gente dar uma sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho aquela pra vocês da DG Store, loja de camisas esportivas. Que já mandou várias camisas de clubes nacionais, internacionais. Principalmente internacionais, que eu vou deixar aqui alguns exemplos pra vocês. Do futebol europeu, futebol aqui da Inglaterra, da Premier League, enfim, são várias opções. E pra você garantir a sua é bem simples. Você vem no link aqui embaixo na descrição, que vai estar o link no Instagram deles. Você abre lá e vai ter tantas opções, né, de clubes internacionais. Lá nos Stories, no Feed, várias opções realmente de preço. A partir de R$100,00 até R$160,00, R$170,00, por exemplo. Ela é personalizada com o seu nome e o número nas costas. E melhor ainda, você vendo um valor que tá lá no Instagram ou no Feed, por exemplo. Você vai lá e fala que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News. Que você garante ainda 10% de desconto em cima dessa unidade. E lembrando, né, se você falando que veio aqui pelo canal. A partir de duas unidades você tem frete grátis pra todo o país. Se você é de Belo Horizonte, região, manda mensagem lá também que tem uma loja exclusiva, né, pra você ir lá e ver as camisas pessoalmente. Já foi ano passado em Belo Horizonte. Sensacional a loja, o ambiente. Você marca um horário, vai lá e compra as suas camisas, beleza? Então, o link da da gente vai estar aqui embaixo na descrição. Clica lá e vamos lá ser coisa. Bom, quero nessa parte do final desse vídeo falar sobre esse tópico que eu já tinha falado, né. Sobre essa questão de bancos e tudo mais. Que, na minha opinião, já deveria ter chegado no Cruzeiro há quase um ano, basicamente. Vocês vão lembrar, eu já até trouxe vídeo na época. E aí, foi bem repercutido também. E quando o Cruzeiro rescindiu com a marca Champions Watch, que ficava aqui a Betfair, aí tinha aqui, né, a marca de relógios. O Cruzeiro, então, rescindiu no ano passado, se não estiver enganado agora, em junho, julho. E o contrato ia até o final do ano, né. Então, por que será que teve essa rescisão? Até porque uma das cláusulas do contrato, não sei porquê, não permitia um acordo com bancos, né. Então, mesmo sendo uma empresa de relógios e tudo mais, não permitia um acordo com bancos. Talvez é porque os donos têm um banco, né. Então, quem sabe, algo nesse sentido. Até porque esse contrato foi assinado há muito tempo atrás, ainda em 2021. Ficou dois anos, então, no Cruzeiro. E até o final do ano, o Cruzeiro rescindiu. Na época, todo mundo já pensou. Então, certamente vai chegar um banco, por exemplo, como patrocínio. Ou, por exemplo, um programa para os sócios torcedores. Ou para a torcida mesmo, né. Tendo uma conta vinculada ao banco e ao Cruzeiro. Mas não foi o que aconteceu. Nem no ano passado e nem até agora, nesse ano. Que já estamos aí quase em maio, quase cinco meses decorrendo desse ano. E não tivemos nenhuma especulação nesse sentido. Que, na minha opinião, o Cruzeiro em si ficou muito parado nessa questão voltado para o torcedor. Como assim, Gustavo? Eu lembro que em 2022 mesmo, tudo bem. Era um ano que o Cruzeiro estava vivendo uma boa fase. Mas tinha muito mais campanha de sócios e tudo mais do que nesse ano. Nesse ano, eu não vejo uma postagem no Instagram do Cruzeiro, por exemplo. Ah, vamos chegar em 45 mil sócios. Sócios, promoção ou algo nesse sentido. Cara, não tem nenhuma iniciativa aí. Iniciativa, né. Para o Cruzeiro fazer para os seus sócios torcedores, não tem nada. Então, realmente, eu acho bem ruim. Até mesmo esse ano, quando foi para renovar o sócio. Nossa, uma dificuldade. Tinha que acessar e fazer de novo. Por que é que não tem uma opção só de você concordar com os termos. E renovar para esse ano seguinte, né. Tem que fazer o cadastro quase que tudo do zero. Eu ainda continuei pagando, né. Até que o valor é bem em conta e tudo mais. Mesmo no jogo, né. Que eu moro em Goiânia e tal. Mas vivo viajando. Tem hora que eu estou em Belo Horizonte. Tem hora que a maioria do tempo, né. Estou fora. Mas ainda assim, continuo pagando. E eu acho que falta muito isso em relação à torcida. E essa questão do banco em si. Não é necessariamente, ah, chegar e ter um patrocínio igual. O último foi, por exemplo, o BS2 ou a Caixa, por exemplo. Patrocínio normal. Não. Mas sim, seria importante, né. Ah, 20, 25 milhões de reais a mais para o Cruzeiro. Só que eu falo na questão do Cruzeiro ter uma parceria com esse banco. Para criação de contas. Que foi isso que o Flamengo fez. O São Paulo, o Vitória. Tem outro clube, o Teméxico Palmeiras. Fez isso recentemente. E além de ter uma chegada de um dinheiro com esse patrocínio. O Cruzeiro ainda poderia lucrar com as transações. Por exemplo, ah, o Cruzeiro vai ficar com 1% de cada transação que aquele torcedor fazer no cartão de crédito. Você faz um cartão ali customizado, cara. Com o nome, por exemplo, do torcedor. Você coloca ali, por exemplo, um cartão todo exclusivo do Cruzeiro, né. Com logo, com uma edição muito massa. Eu tenho certeza que isso aí teria uma aderência muito grande, cara. Sinceramente. Ainda mais, por exemplo, o tamanho do torcedor do Cruzeiro poderia virar quase que uma instituição financeira mesmo, né. E aí até o Flamengo foi um exemplo disso. Que teve milhares de contas abertas. Acho que foi 4, 6 milhões de contas abertas. Muitas também ativas que os torcedores usam do banco BRB. E pretende vender essa fatia. Ao invés do Flamengo ficar com esse percentual que recebe de cada transação. Passar tudo isso para o BRB. E receber um valor de quase meio bilhão de reais. 500 milhões. E isso em menos de 3 anos, cara. Então, o Cruzeiro, na minha opinião, tem um potencial de ele ter, por exemplo, 1 milhão, 2 milhões de contas abertas. E nem que seja, 300 mil pessoas ativas que usam o cartão no dia a dia. Faz um cartão interessante com alguns benefícios. Por exemplo, sinceramente, acho que o Cruzeiro dá para ganhar muito, muito nessa parte. Fora ainda, né. Que poderia fechar um acordo com uma grande instituição financeira. Ter um patrocínio. E esse sistema, por exemplo. Acho que ficaria bom para todo mundo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Certamente esse vídeo, não é possível, né. O pessoal do marketing aí do Cruzeiro deve estar ligado nisso. Mas acho que está muito ruim, cara. O plano de sócios, incentivo, está muito fraco. Não tem incentivo nenhum, né. Acho que está meio que com medo de fazer uma promessa para a torcida. De, ah, vai chegar em 100 mil sócios, vai trazer um reforço e não trazer. Ou algo nesse sentido. Mas acho que tinha que ter, cara. Um incentivo a mais. Seja no preço, seja, por exemplo, ingressos. Enfim. Para o torcedor, que eu acho que está muito parado. Em comparação que foi em 2022, que o Cruzeiro teve um crescimento de, saiu de 15 mil para 65 mil sócios. E agora está meio que estabilizado esses 42, 44 e não está crescendo nada, cara. Muito por conta, na minha opinião, de um falta de incentivo. E o time, né, um sobe e desce danado de fases boas e ruins. Mas que, né, acaba que não tendo incentivo para a torcida não faz muito sentido realmente. Vou deixar também outras sugestões de conteúdo para vocês aqui na tela. Tem o link da Ole Players para você começar a postar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E o link aqui embaixo também da DG Store. Valeu, galera.